Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Yuri e esse vai ser um vídeo diferente, como vocês viram no começo, 5 teorias do fim do mundo. Então vamos lá. Como todos vocês já sabem, existem muitas teorias sobre o fim do mundo. E nesse vídeo a gente vai estar trazendo 5 delas. Então, eu espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo. E se vocês gostarem, já deixe seu like e se inscreve aí no canal, beleza? A primeira teoria que nós vamos estar trazendo aqui no vídeo é sobre o resseamento da Terra. Ela é uma teoria pouco conhecida, mas ela foi criada pelo Dr. Michio Kaku. E nessa teoria ele retrata que o universo está se expandindo em uma velocidade muito rápida. Que a Terra não está conseguindo acompanhar. E isso está fazendo com que ela fique cada vez mais longe, mais distante do Sol. E isso fazendo com que o calor e a temperatura do Sol não cheguem até a Terra. Para que tenha vida aqui na Terra. E isso vai fazer com que todas as espécies não possam habitar aqui na Terra. E isso poderá causar o fim do mundo em tempos mais para frente. E a gente pode acabar morrendo. A segunda teoria aqui do vídeo é sobre explosão solar. Todos sabemos que a gente necessita do Sol para poder viver aqui na Terra. Sem ele a gente não poderia viver. E aliás, se vocês quiserem um vídeo sobre a importância do Sol aqui para a Terra. Vocês podem deixar aí nos comentários o que a gente vai estar trazendo aqui. É, mas... Essa teoria retrata que o Sol é uma estrela, certo? É, e toda estrela pode aumentar e pode diminuir. Então essa teoria fala que o Sol está aumentando. Então está chegando mais próximo da Terra. E isso fazendo com que algumas explosões solares que ocorrem bastante no Sol, né? Que é muito comum isso acontecer. Possam estar chegando aqui na Terra. Já aconteceu de ter tempestades solares aqui na Terra. Mas assim, não são tempestades tão... Assim, que vão causar tantos danos à Terra. Mas com essa teoria ele fala que o Sol está se aproximando muito da Terra. E isso vai causar muitas explosões que vão chegar até a Terra. E poderão causar o nosso fim. E isso pode exterminar toda a vida na Terra, certo? O terceiro tema aqui é sobre os asteroides. E todo mundo conhece os famosos asteroides que podem atingir a Terra. Tem várias teorias sobre isso. Mas deixa eu falar uma aqui, ó. Em setembro de 2011, a NASA anunciou que conseguiu catalogar cerca de 90% dos maiores asteroides cuja órbita pode passar na Terra. E se tem mais de mil asteroides que podem chegar a atingir a Terra, Mas não por agora. Relaxem que o fim do mundo não vai ser por aqui agora. De acordo com a NASA, os meteoros estão longe da Terra ainda. Mas poderão futuramente chegar muito próximo da Terra e tem o perigo de atingir. E eles são muito grandes. Os menores são de tamanho de montanhas. Então, eles podem ver o estrago que poderá ocorrer. Lembrando que a Terra está a muitos quilômetros de velocidade e o asteroide também está muito rápido. Então, isso pode acontecer um choque que poderá acabar com toda a espécie de vida aqui na Terra, tá ligado? E isso pode ser muito ruim pra gente porque, dependendo do tamanho do meteoro, ele pode acabar com toda a vida aqui na Terra. E isso pode finalizar de uma vez com toda a existência da Terra e acabar com a nossa vida. Guerra nuclear é o quarto tema aqui do nosso vídeo. E todo mundo sabe que as bombas nucleares têm um poder muito destrutivo. E se ocasionar uma terceira grande guerra, pode ser que a nossa Terra chegue ao fim. Pra vocês terem noção, uma bomba de hoje em dia é equivalente a cinco vezes mais potente do que aquela que caiu lá no Japão em Nagasaki. Que matou mais de 200 mil pessoas. Imagina uma bomba dessa. Quer dizer, uma não, né? Se ocorrer uma grande guerra, vai ser várias bombas. Porque vários países agora têm esse acesso a nuclear. E isso pode causar muito dano na Terra e pode acabar com a nossa vida. Se rolar uma terceira grande guerra, os países têm a bomba cinco vezes mais forte. Mas o que a gente sabe, eles podem ter mais bombas que a gente não sabe. Que pode ter mais poder destrutivo do que a dita aqui agora. E uma bomba dessa pode acabar com um país inteiro. Se naquela época, em 1900 e não sei quantos lá, já destruir uma cidade, imagina hoje. Pode destruir o mundo, com certeza, acabar com a nossa vida. Quinto e último tema aqui do vídeo é o vírus. Sim, galera, o vírus. Todo mundo sabe que o vírus tem um poder destrutivo muito grande. O mais famoso aí é o ebola, que matou muita gente lá na África. E aquele foi um vírus transmitido assim, que não foi criado. Imagina o que pode acontecer se alguns laboratórios criarem um vírus pra destruir a humanidade. Tipo, entrar em guerra contra o país e botar um vírus. E esse vírus pode se espalhar muito rápido. E pegar todo mundo de surpresa e a gente não poder fazer nada. Todo mundo for pego por esse vírus e morrer rapidamente pelo poder destrutivo desse vírus. E isso pode ser muito ruim se os países entrarem em guerra. Mesma coisa que acontecerá se entrar em uma guerra nuclear. O vírus pode ser jogado e a gente pode acabar morrendo. E todos os seres que habitam a Terra podem acabar sem vida, entendeu? E isso pode ocasionar, sim, o fim do mundo e acabar com a vida no nosso planeta, certo? Galera, e se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar nos comentários sugestões de outros temas. E se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Compartilhe pra todos os seus amigos aí pra gente continuar crescendo. Aliás, obrigado, Pé, porque chegamos em 100 inscritos e batemos 2 mil visualizações. Eu só tenho a agradecer a vocês. Então, faleu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.